O zagueiro Lugano deve deixar o São Paulo ao término dessa temporada. No entanto, ainda não está decidido se ele irá continuar sua carreira ou não por outro clube no ano que vem. O meia Vladimir Hernandes não faz parte dos planos Santistas para 2018. A expectativa da diretoria Santista é que o meia colombiano retorne ao seu país por empréstimo. Um dos principais nomes da reta final do Brasileirão, o meia-clês afirmou ter sofrido bastante para se adaptar ao ritmo corintiano. No entanto, ele parece ter aprendido bem, já que marcou quatro gols e deu sete assistências nesta reta final. Assumindo um cargo administrativo no Verdão, Zé Roberto afirma não gostar de trocas de treinador durante a temporada. Em sua visão, essa mentalidade brasileira precisa ser mudada urgentemente. Essas e outras notícias você acompanha no GazetaSportiva.com, muito além de 90 minutos.